Olá, viva! O meu nome é Ana Pérez Quiroga e eu estou na Casa Atelier Vieira da Silva a apresentar uma grande instalação que se chama Previário do Quotidiano Cardinal 8 e na verdade com um subtítulo que é Casa Atelier Vieira da Silva. E esta ideia que eu construí para aqui é uma casa, no fundo é a minha casa, que eu transporto para este espaço da Vieira da Silva. E estão todas as qualidades, muito obrigado e bem-vindo para o Filipe.